Que tal um programa que une diversão e solidariedade? O Shopping Paladium aqui em Curitiba está com espaço com mais de 130 mil bolinhas e o ingresso é uma lata de leite em pó ou um pacote de fraldas infantis que vão ser doadas a uma instituição que atende crianças em situação de risco social. 130 mil bolinhas, canhões de laser e uma piscina gigante. Uma experiência bem diferente para a família toda. Não consigo controlar eles, eles estão pulando por cima de todo mundo. Dá para se esconder, dá para fazer um monte de coisa, dá para pular dali. Aos cinco anos, a Maria Sofia se divertiu à beça. Ela pulou, brincou e mergulhou na piscina. Dá para pular e fazer assim, ó. A atração fica dentro de um shopping de Curitiba e a entrada é solidária. Uma lata de leite em pó ou um pacote de fraldas. Aqui a gente teve que pagar o ingresso que é uma forma gratuita de poder ajudar outra pessoa, como leite e fraldas, né? Isso eu já achei muito legal. E também gostei da experiência por ser uma piscina que os pais também compartilham com as crianças. Agora liberou a primeira turma aqui na piscina. Antes de vir a segunda, vou aproveitar esse momento que eu estou sozinha nessa piscina com 130 mil bolinhas iluminadas para me divertir um pouco também. Vamos lá! A Larissa, assim como eu, aproveitou a piscina de bolinhas para descontrair. Afinal, a diversão é para todas as idades. É um momento de descontração mesmo, né? E não é só para criança, é para adulto também. A experiência também pode ser inclusiva. O Francisco é autista e veio acompanhado da Vitória aproveitar a atração. Ele gostou bastante, né? Porque ele gosta dessas coisas de luzes, de impacto, de bolinhas. Tanto que aqui eles desligaram o sol, ele disse Ah, o que aconteceu? Ele achou que tinha acabado. Então foi bem legal. Com muitas luzes, música e diversão, a experiência promete ficar guardada na memória dos visitantes, especialmente do André, que comemorou o aniversário em meio às bolinhas iluminadas. Hoje esse aniversário está sendo muito diferente e eu estou amando esse aniversário.